Salmo 78, versículo 32 ao 42, diz Com tudo isto, ainda pecaram, e não deram crédito às suas maravilhas, pelo que os consumiu seus dias na vaidade, e os seus anos na angústia, pondo eles à morte, então procuravam, e voltavam, e de madrugada buscavam a Deus. A palavra de Deus descreve no livro de Salmo, Salmo 78, versículo 32 ao 42, descreve a ingratidão do povo de Deus para com o seu Deus, a ingratidão da criatura para com o seu Criador. A palavra descreve a ingratidão de pessoas, que Deus fez tudo para elas. Deus tirou a nação de Israel da terra do Egito, quebrou o Egito no meio, operou inúmeras maravilhas, o Senhor Jeová fez de tudo, não tinha mais o que fazer, não tinha mais o que ser feito, mesmo sem as pessoas merecerem. Porque saiu da boca do próprio Deus, ele disse, ó Israel, saiba que eu te coloco nesta terra, nesta terra que manda leite e mel, mas não é porque vocês merecem. Eu coloco vocês nesta terra, nesta terra que manda leite e mel, te dou uma terra melhor. É devido a injustiça dos amorreus, ferezeus, jebuseus, que estão nesta terra e os demais, os filisteus. É pela injustiça deles, que eu tiro eles desta terra e coloco vocês nesta terra, não é pela justiça de vocês. Ou seja, mesmo sem Israel merecer, mesmo sem ser por justiça, o Senhor Jeová opera maravilhas na vida do seu povo. Ele coloca o seu povo numa terra boa, numa terra que manava leite e mel, mas diz a palavra de Deus, com tudo isto ainda pecaram e não deram crédito às suas maravilhas. Inúmeras maravilhas foram feitas, milagres sobrenaturais eram feitos e ainda assim pecavam, não davam crédito, não davam valor. O Criador nunca foi valorizado pela sua criatura desde o princípio. Desde o princípio o Criador nunca foi valorizado. No princípio Adão não valorizou, Eva não valorizou, Caim não valorizou e por aí fora vai inúmeros homens e mulheres não valorizaram o seu Criador. Mesmo depois que o Criador faz uma aliança com Abraão, estreita uma aliança com um único homem, estende a sua aliança sobre a sua descendência, a descendência do velho Abraão também não valorizou o Criador. E engana as pessoas que acham que nos dias de hoje é diferenciado, que nós vamos ver de acordo com os textos sagrados. Mesmo no Novo Testamento, mesmo na nova aliança, o Criador também é menosprezado, não é valorizado. Sempre foi desprezado, sempre foi desprezado desde o princípio. Desde o princípio da criação, a criatura despreza o seu Criador. Sempre desprezou e de acordo com os textos sagrados e de acordo com a palavra de Deus e os textos mostram, ele vai ser desprezado. Ele sempre foi desprezado. Desde o princípio, ele nunca foi amado como deve ser amado. Ele nunca foi adorado como deve ser adorado. Ele nunca foi honrado como deve ser honrado. Desde o princípio. Foram poucas as pessoas que conseguiram amá-lo de verdade como ele merece ser amado. Foram poucas. Foram poucos os homens que conseguiram. Foram poucas as pessoas que conseguiam amá-lo como ele merece ser amado. A maioria não amou. E ele conhece quando a pessoa diz que ama com a boca, fala algo com a boca, mas o coração está longe. Porque ele sabe tudo, ele prova tudo, ele conhece tudo. Ele sabe quem são as pessoas que irão virar as costas para ele na primeira oportunidade. Ele sabe tudo, ele conhece tudo, ele vê tudo. Foi por esse motivo que ele amou a Jacó e aborreceu a Esaú. Sendo duas crianças no ventre de uma mãe, a palavra diz que ele ama a Jacó e aborrece a Esaú. Por que motivo que ele aborreceu a Esaú se era um bebê no ventre da mãe? Mas ele já sabia que aquele bebê ia crescer. Ia vender a sua primogenitura a troco de um prato de lentilhas. Ele sabia que aquele bebê ia crescer. Ia menosprezar o que ele entregou na mão daquele bebê. Porque ele entregou a primogenitura na mão daquele bebê chamado Esaú. E não foi por um acaso, porque diz a palavra não cai sequer a folha de uma árvore se o Senhor não permitir. Se ele permitiu que Esaú fosse o primogênito, havia planos de Deus para isso. Mas a partir do momento que ele já sabia o que ia acontecer, ele ama Jacó e aborrece Esaú. Porque ele consegue ver o futuro. Deus não é pego de surpresa, ninguém pode surpreender a Deus. Ele consegue ver o futuro. E diz, com tudo isto no 32, ainda pecaram e não deram crédito às suas maravilhas. Pelo que consumiu os seus dias na vaidade e os seus anos na angústia. Pondo eles à morte. Então quando o cerco apertava, então procuravam. Quando o cinto apertava, quando precisavam, então eles procuravam a Deus. Só procuravam na hora do aperto. Só procuravam quando precisavam. Só procuravam na hora do desespero. Sempre foi assim. O ser humano deixa para buscar a Deus na hora do desespero. Quando a situação está ruim, quando é um diagnóstico que a medicina diz que não tem mais cura, que não tem mais jeito. Então o ser humano se lembra que existe um Criador e vai buscar o Criador. Na maioria das vezes é assim. O ser humano só busca o Criador quando recebe a notícia do médico. É um mês de vida, é dois meses de vida, não tem mais jeito. Então a família diz, entreguemos na mão de Deus. Como se Deus fosse obrigado a resolver a situação na última hora. A pessoa vive a vida inteira do jeito que ela quer, servindo ela mesma do jeito que ela quer. E quando falta um mês de vida, quando a medicina diz que não tem mais jeito. A medicina diz que só falta um mês de vida, dois meses. Então ela diz, agora eu entrego a minha vida para Jesus. Agora eu entrego a minha vida para Deus. E diz, está nas mãos de Deus, seja feita a vontade dele. Ou seja, ela pegou toda a sua vida quando estava com saúde. Pegou toda a sua juventude e gastou do jeito dela. Quando sobrou um mês de vida, dois meses de vida, ela entrega o resto para Jesus. Por que que não se sacrificou quando era mais nova? Por que que não abriu mão de toda a sua vida desde o princípio? Como os maiores homens da história abriram. Por que que não sacrificou tudo desde o princípio? Mas o ser humano busca primeiro realizar os seus sonhos terrestres. Primeiro quer realizar os seus sonhos terrestres. E depois que realizar todos os seus sonhos terrestres, se sobrar alguns anos ou algum tempo de vida. Aí sim vai dedicar a Jesus. Jesus não aceita. O Senhor Jeová não aceita. Ou ele é primeiro na vida de um ser humano, ou ele não é segundo, terceiro nunca. Ele não aceita. Quando o ser humano tem essa mentalidade de primeiro realizar os seus sonhos aqui na terra. Primeiro fazer o que quer. Depois, se sobrar tempo, vai dedicar o Senhor Jeová. Depois dos seus últimos anos de vida, depois de ter realizado todos os seus sonhos, ele vai se dedicar ao Senhor Jeová? Engana-se. Jeová não aceita. Ele não aceita resto. Ele nunca aceitou. Ele nunca vai aceitar. Não aceita. Com ele é tudo ou é nada. Ou é tudo ou é tudo. Não existe resto. Então diz a palavra. Foi por isso que o próprio Jesus disse. Aquele que ganhar a sua vida aqui nessa terra, vai perder. Ou seja, buscar realizar os seus sonhos aqui nessa terra. Jesus disse. Esse vai perder a sua vida. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, esse vai ganhar. Vai abrir mão da vida. Vai abrir mão dos sonhos aqui na terra. Vai abrir mão de tudo. Não vai ter vida. E a partir do momento que não tem vida nessa terra, Jesus disse. Esse vai ter vida. Esse vai ganhar. Porque esse vai andar em aliança comigo. O ser humano só vai ter vida aqui nessa terra, o dia que andar em aliança com Deus. Se engana-se a pessoa, a pessoa pode fazer o que ela quiser. Ela pode ir em todas as festas. Ela pode fazer o que ela quiser. Nunca vai ser 100% feliz. É por este motivo que a maioria das pessoas vivem hoje com depressão. vivem tristes, vivem oprimidas. Vivem a base de medicamento. Porque a única coisa que pode preencher um ser humano é o Espírito de Deus. E pelo fato do Espírito de Deus não estar dentro do ser humano, o ser humano sente essa tristeza, sente esse vazio, sente esse desânimo. O ser humano não fica bem porque não tem a presença de Deus. Porque todo ser humano que tem a presença de Deus vive bem. Jesus vivia bem. Os discípulos viviam bem. Haverá problemas? Haverá problemas. Mas a maneira de enfrentar o problema é de uma maneira diferenciada. Porque diz a palavra que tanto aquele que edifica sua casa sobre a rocha ou sobre a areia, para os dois tipos de edifícios, o que está na rocha e o que está sobre a areia, diz que vem vento, diz que vem chuva, diz que vem a tempestade, diz que vem a enchente, para os dois tipos de casas, tanto que está na rocha quanto que está na areia, tanto que está na fé, firmado na fé, quanto os que levam de qualquer jeito. A pancada vai vir nos dois jeitos. A diferença é que se estiver sobre a rocha, se estiver na fé, andando com Deus, vai resistir o problema. Os que não estiver, não vão resistir. É por isso que existe muita queda no meio evangélico. É por isso que existem muitas pessoas que desistem fácil. Desistem de primeira. Porque a casa não está edificada sobre a rocha, mas sim sobre a areia. Basta um vento. Basta uma tempestade. Basta algo pequeno. E a casa vai à lona. E a casa não subsiste. O próprio Jesus disse, vai ser grande a sua ruína. Vai ser grande a sua queda. Se não estiver sobre a rocha, não suporta. Só vai suportar se estiver sobre a rocha. Porque a pancada, quando vem, não vem sobre a casa. Vem sobre a rocha. Se estiver sobre a rocha, a pancada vai na rocha. Não vai na casa. E a rocha é Jesus. É Jesus que vai ser o escudo. É o próprio Deus que é o escudo. É o próprio Senhor dos exércitos que está na frente pleiteando a guerra. A pancada vai vir. Ele vai ajudar o ser humano a se ficar de pé. Ele vai ajudar o ser humano a se sustentar. Quando está sobre a areia, não tem escudo. Vai direto na areia. E a areia é frágil. Vai à lona. É por este motivo que vai à lona. É por este motivo que existe muito fracasso no meio evangélico. O fracasso que há no meio evangélico não é devido às provações. Não é devido às tentações. É devido à casa estar sobre a areia. A partir do momento que está sobre a areia, não aguenta pancada nenhuma. A areia, quando se joga uma água, ela se dissolve. A rocha, não. Ela fica firme. Se estiver sobre a rocha, vai suportar. Se não estiver, vai cair. E a pancada vem para os dois tipos. Os que estão e os que não estão. É por isso que Jesus disse. O sábio edifica sua casa sobre a rocha. Mas o louco, o que não é prudente, vai edificar sobre a areia. Vai edificar de qualquer jeito, de qualquer forma. Mas quando vir a pancada, vai à lona. Vai à queda. Então vai se levantar de novo. Vai construir de novo sobre a areia. E vai ser a queda novamente. E assim vai sucessivamente. Uma queda após a outra. Por que motivo? Porque está sobre a areia. Mas se estiver sobre a rocha, não cai. Se estiver sobre a rocha, não vai à lona. Porque a pancada vem na rocha. Não vem na casa. É a rocha que está sustentando a casa. E diz. E lembraram-se de que Deus era a sua rocha. E o Deus Altíssimo, seu Redentor. Ou seja, lembravam que Deus era a rocha. Deus, Pai, Deus, Filho e Deus, Espírito Santo. É o único Deus. É a Santíssima Trindade. Lembravam que Deus era a rocha. Então Israel se lembrava que quando estavam com Deus, estava sobre a rocha. Então eles se lembravam. Olha, nós estamos passando por essa situação aqui hoje. Mas quando andávamos com Deus em obediência, nós estávamos na rocha. Desde aquela época, já havia esse sinônimo de rocha entre o povo de Israel. Eles diziam. Nós estávamos na rocha, no Criador. Então nós não éramos abalados. Então o inimigo vinha. Nós guerreávamos. Nós vencíamos as guerras. Havia baixas. Baixas havia perca, mas nós ganhávamos a guerra sempre no final. Sempre Israel saiu vitorioso. Não teve uma batalha que o Senhor Jeová estava com Israel, que Israel empatou ou perdeu. Sempre Israel saiu vitorioso dos campos de batalha. Toda batalha que Jeová estava com Israel. Todas batalhas Israel ganhou. Não teve uma que empatou ou perdeu. Porque Deus é Deus de vitória. Deus não é Deus de confusão. Se existe a derrota, é o sinônimo e a prova mais real que o Senhor Jeová não está na guerra, não está na batalha. Porque se ele estiver na guerra, se ele estiver na batalha, ele entrega a vitória. Não importa o que seja, não importa o que esteja pleiteando. Se ele entrar, ele entra para entregar a vitória. Com ele não existe empate, com ele não existe derrota. Com Jeová é vitória. Ou acontece, ou acontece. Sempre foi assim e sempre vai ser assim. E diz, porque o seu coração, ele diz no 36, todavia lisonjeavam-no com a boca e com a língua lhe mentiam. Ou seja, eles falavam o quê? Da boca para fora. Sabia que Jeová era rocha, havia tido experiências com ele, sabia que quando estavam com ele, as coisas aconteciam e fluíam de uma maneira mais natural, sabiam que ele era o escudo, mas mesmo assim, eles lisonjeavam com a boca e com a língua lhe mentiam. Por que mentia? Porque o coração estava longe. Falava algo, mas o coração estava longe. Falava algo que não procedia. E Jeová conhece o coração, ele prova os corações, ele prova os rins, ele sabe tudo. E diz no 37, porque o seu coração não era reto para com ele, nem foram fiéis ao seu conserto. O coração não era reto para com Deus. Havia alguma coisa no coração que impedia que fossem puros 100% diante dele. E a palavra diz que o Espírito Santo é santo. Ele diz, este Espírito o mundo não pode receber. Se existe algo que o mundo nunca vai receber, é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus não se vende. O Espírito de Deus não se negocia. O Espírito de Deus se conquista com santificação. Ele diz o seguinte, Seja santo porque eu sou santo. Se for santo, eu habito em ti. Se não for, eu não habito em ti. Não é posição social, não é grau de intelectual, não é conhecimento, não é aprendizado, não é cor, não é raça, não é nacionalidade, não é sangue, não é nada. É santificação. Só existe um meio para receber o Espírito de Deus. Santificação. Se a pessoa não se santificar, não recebe. É santificação total. Se o ser humano não se santificar 100%, não abrir mão da sua vida nessa terra, engana-se que recebe o Espírito Santo. Muitas pessoas estão equivocadas e enganadas em relação ao que é o Espírito de Deus. Muitas das vezes por sentir uma alegria, por sentir uma emoção, por sentir um êxtase, elas acham que isso é o Espírito de Deus. E não existe um relato na história onde homens receberam o Espírito de Deus e sentiram emoção, sentiram êxtase, sentiram sentimentos. Porque a palavra de Deus dizia, então recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Espírito Santo é poder, não é êxtase, não é alegria, não é sentimento, não é nada disso. Mesmo que Ele cause a paz, Ele cause o bem-estar, Ele cause a mansidão. Ele não é nada disso que dizem por aí. A palavra diz, e então recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Todos os homens que receberam o Espírito Santo tiveram suas vidas transformadas. Todas as pessoas que receberam o Espírito de Deus tiveram suas vidas transformadas. E elas não receberam nada disso da propaganda que se fazem por aí. A maior propaganda que se faz do Espírito Santo por aí não tem base bíblica. Nós temos que ficar com o que está escrito. Jesus quando saiu das águas do Rio Jordão, Ele não caiu, Ele não plantou balaneira, Ele não saiu dando risada, não saiu dando cambalhota. Ele saiu andando, caminhando rumo ao deserto, porque o próprio Espírito o conduziu ao deserto para ser tentado pelo diabo. Para ser colocado à prova pelo diabo. Já abriu um jejum de 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber. O próprio Deus nessa terra. Nenhum outro ser foi mais cheio da presença do Pai do que o próprio Jesus. E Jesus não fazia nada disso. Jesus não saia dando risada, não saia dizendo que tinha perdido o controle de tanta unção, tanto isso, tanto aquilo. Simplesmente Ele saiu para o deserto, caminhando. E foi ser tentado pelo diabo. E quando foi tentado, resistiu o diabo cara a cara. O diabo batia de frente com a palavra, ele batia de frente com o diabo, defendendo o evangelho o tempo todo, defendendo a palavra de Deus. E não deu mole para o diabo e não mediu suas palavras e falou cara a cara, olhando na cara de Satanás e colocando o diabo onde é o lugar dele. Debaixo dos pés de todo aquele que crê no nome de nosso Senhor Jesus. Jesus colocou o diabo debaixo dos pés naquele dia. E todo aquele que crê no seu sacrifício também é capaz de fazer o mesmo que ele fez. Colocar o diabo debaixo dos pés. O foco do evangelho é esse, desfazer as obras do mal, desfazer as obras do malignos. E o Senhor Jeová vai conceder o Espírito Santo para que as pessoas recebam poder. Para que possa fazer a obra dele aqui nessa terra. Para que possa ser uma testemunha viva dele aqui nessa terra. Para que possa defender a bandeira do seu evangelho aqui na terra. Para que possa ser um exército do Senhor Jeová. Para que possa fazer parte do exército do Senhor Jeová aqui nessa terra. Ele não vai entregar Espírito Santo para um ser humano para sentir alegria. Para sentir êxtase e para cair no chão. Ele não precisa disso e ele não ganha nada com isso. O Senhor Jeová, o Senhor dos exércitos, precisa de soldados que se alistem para o seu exército. Porque ele diz que grande é a Seara, mas poucos são os ceifeiros. Existem inúmeras pessoas por aí usando o nome do nosso Senhor Jeová. Dizendo que são os ceifeiros, mas o próprio Deus diz que são poucos os ceifeiros. Ceifeiro é quem ele levanta a dedo. Ceifeiro é quem ele escolhe. Ceifeiro é quem ele dá o Espírito dele para ir adiante e ceifar. Ele diz que os ceifeiros são poucos. Sempre foi pouco. E sempre vai ser pouco. A palavra diz, a palavra de Deus mostra. Eram poucos os profetas que foram levantados no Antigo Testamento para defender a bandeira do Senhor Jeová. No Novo Testamento foram poucos os apóstolos que foram levantados pelo próprio Jesus Cristo para defender a bandeira de Jeová. E a própria palavra diz que grande é a Seara, mas são poucos os ceifeiros. A maioria dos ceifeiros que existem por aí não são ceifeiros de Jeová. Não foram levantados por Jeová. Jesus Cristo não tem nada a ver com isso. Se o Espírito Santo não tem nada a ver com isso. Porque os ceifeiros que Jeová levanta e levantou sobre a face do planeta Terra, de acordo com os textos sagrados, são poucos. São poucos os ceifeiros. Mas a Seara é grandíssima, diz a palavra. E diz no 38. Mas ele, que é misericordioso, perdoou a sua iniquidade. Ou seja, a misericórdia de Deus é grandíssima. A misericórdia é sobrenatural. Mesmo sabendo que o povo não andava em retidão. Mesmo sabendo que havia coisa errada, ele perdoava pela sua infinita misericórdia. E diz, mas ele que é misericordioso, perdoou a sua iniquidade. E não os destruiu. Antes, muitas vezes, desviou deles a sua cólera. E não deixou despertar toda a sua ira. Deus se segurava. Deus se segurava para não deixar descarregar toda a ira que ele tinha sobre o seu povo. Porque se ele descarregasse tudo, ele arrasava com o seu povo. A palavra diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. As misericórdias. Porque se não for pela misericórdia, ele consome todo o planeta Terra. Porque de acordo com os textos sagrados, o homem é mau. O homem só faz maldade sobre a face da Terra. Não existe um justo sequer sobre a face do planeta Terra. O ser humano só sabe fazer maldade. O próprio Deus diz que a natureza do ser humano, assim, desde pequeno, já tem a sua natureza voltada para o mal. Para fazer o mal para as pessoas. E se engana a pessoa que diz que é boa. Porque de acordo com os textos sagrados, ninguém é bom. De acordo com os textos sagrados, todo ser humano é maldoso. A natureza do ser humano é maldosa. A natureza do ser humano não é divina. Se o ser humano nascesse com uma natureza divina, não necessitaria nascer de novo. Jesus disse, tem que nascer de novo. Essa velha natureza tem que morrer. Esse velho ser tem que morrer. Essa natureza carnal tem que morrer. Jesus disse, morre o velho homem, ressuscita o novo homem. Morre a velha criatura, nasce a nova criatura. Foi por isso que Jesus disse para Nicodemus. Nicodemus, não importa nascer de novo. Você tem que nascer de novo, Nicodemus. Não só você, mas todos os seres humanos que desejam entrar no reino dos céus. Que desejam ter o encontro com Deus. Jesus disse, é necessário nascer de novo. Se não nascer de novo, da água e do Espírito. Não tem como, é impossível. Enquanto o ser humano não nascer, não irá conhecer a Deus. Nicodemus não conhecia, Nicodemus não entendia, mesmo sendo um grande estudioso do Antigo Testamento. E Nicodemus não era qualquer pessoa, Nicodemus não era qualquer um. Nicodemus era príncipe em Israel. Nicodemus ministrava o Antigo Testamento. Ele levava adiante as 613 leis de Moisés. Nicodemus era um homem religioso. E era um bom homem. Jesus não repreendeu Nicodemus, dizendo que ele era um homem demoniado. Jesus não disse que ele estava errado. Jesus apenas orientou Nicodemus. Diz Nicodemus, como que pode Nicodemus? Você é um homem tão inteligente. Você é um homem que é príncipe em Israel. Você é um homem que tem muito conhecimento. E você não entende nada do que eu falo. Porque o ser humano, enquanto não nascer de novo, não entende a voz de Deus. A maioria das pessoas não entende a voz de Deus porque não nasceram de novo. Deus é Espírito, o ser humano é carne. Somente o Espírito compreende as coisas do Espírito. O homem carnal compreende as coisas do homem. Mas o espiritual compreende as coisas do Espírito. Tente ser espiritual para compreender as coisas espirituais. Porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. É por isso que a maioria das pessoas não consegue discernir o mundo espiritual. Porque é necessário nascer de novo. Somente os seres humanos e espirituais vão entender o mundo espiritual. De uma outra forma, de um outro jeito, não vai entender, não vai compreender. É por isso que existe muita loucura sobre a face do planeta Terra. É por isso que muitas pessoas se levantam sobre a face do planeta Terra fazendo verdadeiras barbares e loucuras usando os textos sagrados. E na maioria das vezes não é por maldade, é até por bondade, é até por querer fazer algo bom. Mas a maioria das pessoas por não terem nascido de novo. Por não ter nascido a nova criatura. Por não ter gerado o Espírito de Deus, não ter gerado essa nova criatura. Por não ter tido um encontro com Deus. Não consegue compreender os textos sagrados. E é por isso que existe tanta barbárie sobre a face do planeta Terra. É por isso que mesmo os textos sagrados dizendo que tem que ir para a direita, as pessoas vão para a esquerda achando que estão fazendo a vontade de Deus. Porque não conseguem compreender o Espírito. Porque não conseguem sequer compreender os textos sagrados. Nicodemus não conseguia sequer compreender os textos sagrados. Nicodemus não conseguia sequer compreender o que Jesus estava falando naquela noite. Ele não compreendia nada. E não era culpa dele. Ele não tinha nascido de novo. Enquanto não nascer de novo, não entende. Não vai acompanhar. Enquanto não nascer de novo, não vai entender nada. Sempre foi assim e sempre vai ser assim. Somente o Espírito de Deus é capaz de orientar um ser humano. Pode estudar na faculdade que quiser. Pode fazer o curso que quiser. E não é errado se tiver condições financeiras para isso. Se tiver tempo para estudar em condições, conhecimento é poder. Mas ninguém é capaz de instruir um ser humano como o Espírito Santo é capaz. Enquanto o Espírito Santo não estiver dentro de um homem e de uma mulher, e instruindo o que é o mundo espiritual, não consegue compreender e não consegue entender. Os textos sagrados mostram a história de homens que eram indoutos, que não tinham estudo ou pouco estudo. Eles não tinham tanto conhecimento da palavra, mas eram homens dirigidos pelo Espírito de Deus, e por este motivo tinham conhecimento do mundo espiritual. Eles tinham conhecimento do mundo espiritual, mesmo sem ter o conhecimento de todos os textos sagrados. Eles não tinham 10% da informação que as pessoas têm hoje, através dos 66 livros da Bíblia Sagrada. E mesmo sem ter todo esse conhecimento, mesmo sem sequer ter a décima parte desse conhecimento que as pessoas têm hoje, eram homens cheios do Espírito Santo, eram homens cheios da unção de Deus. Não se esqueça que no princípio, quando houve as primeiras conversões, ainda não havia o Novo Testamento, ainda as cartas estavam sendo escritas, e mesmo assim haviam pessoas cheias do Espírito Santo, haviam pessoas cheias do poder de Deus. Sempre foi assim e sempre vai ser assim. Porque quem orienta, quem direciona é o Espírito de Deus. Mas aquelas pessoas tinham conhecimento, por que motivo? Porque o que estava dentro delas foi quem ditou todas as regras, foi quem ditou todas as leis, ou seja, o próprio Deus que ditou todas as regras, que ditou todas as leis, que falou na boca de inúmeros profetas, que falou na boca de inúmeros apóstolos, o próprio Deus, o próprio Deus estava dentro daquelas pessoas. Ou seja, saiu da mente dele, tudo o que ele falou através das profecias, e ele estava dentro daquelas pessoas. E mesmo aquelas pessoas sem ter acesso a todo o acervo de profecias, a todas as cartas, elas tinham conhecimento do mundo espiritual, porque quem estava dentro delas era o próprio Criador, o Pai da matéria. E diz a palavra que a verdadeira sabedoria vem do alto, ela vem do Senhor. A sabedoria terrena é satânica e diabólica. A sabedoria terrena é loucura diante de Deus. A verdadeira sabedoria é aquela que vem do alto. Salomão recebeu a verdadeira sabedoria que vem do alto. Foi por esse motivo que se tornou o homem mais inteligente da face do planeta Terra. Nunca na história houve um outro homem mais inteligente do que o rei Salomão. E o rei Salomão se tornou inteligente, porque recebeu algo que veio de Deus. A sabedoria que o rei Salomão recebeu, ele não adquiriu aqui nessa terra. Ela veio do alto. Sadraque, Mesaque e Abednego também recebeu parte dessa sabedoria. Diz a palavra que o Senhor capacitou aqueles homens. Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel. E eles se tornaram os mais sábios da época no país da Babilônia. Eles competiram com outros sábios. E eles se tornaram os mais sábios. A palavra diz que eles se tornaram quatro vezes mais, muito mais sábios do que qualquer sábio da época. Diz a palavra de Deus. Porque a própria sabedoria que vinha não era deles. Era a sabedoria de Deus. E quando a sabedoria é de Deus, ninguém segura. Se o Senhor Jeová capacitar alguém, se o Senhor Deus capacitar alguém, ninguém segura. É importante o estudo, é importante a pessoa estudar, é importante a pessoa buscar o conhecimento. Mas Salomão não teve tempo para buscar nenhum desses conhecimentos. Quando ele pediu a sabedoria, diz a palavra na mesma noite que ele pediu, ele recebeu. E diz a palavra imediatamente, no estralar de dedos, ele se tornou o homem mais sábio de toda a face do planeta Terra. O único pedido que ele fez, ele recebeu. E não recebeu só isso, recebeu muita coisa a mais. Porque o próprio Deus deu paz dos seus adversários, e o próprio Deus o abençoou a sua vida financeira. Diz a palavra de Deus. E diz no 39. Porque se lembrou de que era um carne, um vento que passa e não volta. Quantas vezes o provocaram no deserto, e o ofenderam na solidão. Voltaram atrás, e tentaram a Deus, e duvidaram do santo de Israel. E mais uma vez, inúmeras vezes, duvidavam. Duvidavam. E se existe algo que entristece o Senhor Jeová, e entristece o Senhor Jesus Cristo, é a dúvida. E isso entristece. O próprio Jesus diz que ele não conseguiu fazer inúmeros milagres, devido à incredulidade das pessoas. As pessoas não criam, as pessoas não acreditavam nele. E isso fazia com que ele não operasse muitos milagres na cidade onde ele morava, diz a palavra. E diz no 42. Não se lembraram do poder da sua mão, nem do dia em que os livrou do adversário. Então muitos podem dizer que isto é o Antigo Testamento, mas no Novo Testamento também tem acontecido a mesma coisa. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo sempre houve a ingratidão da criatura. A criatura sempre foi ingrata para o seu Criador, desde o princípio. A criatura nunca valorizou o seu Criador. E mesmo tendo estendido a segunda aliança, enviado seu próprio Filho para que fosse pregado no madeiro vivo, mesmo assim, continua sendo rejeitado até os dias de hoje. Esta é a palavra de Deus. E aí a palavra de Deus.